Não sei quem vai ouvir, mas quem ouvia ainda vai dizer Pô, quem é que tá tocando? Olha aqui Mesmo que mal eu diga, me abrigue Não negue, não brigue, entregue-me mel Mesmo que te vira agrido, sal também cura Se liga e faça-se meu Já foi diferente do que a gente gravou, claro Porque quando você ensaia e sabe todos os acordes que vai fazer É diferente, imagina quando não sabe Essa cólera de atualmente Tecnocólera, literalmente Oi, 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 é A gente triste, a pedrinha cai, sabe, aquilo Opa, a pedrinha cai O show devia se chamar Piquenique na beira do abismo O que me levanta a saia pode ser aquele vento que passou E me fez sentir tal qual Marilyn Monroe Oh, oh, oh Oh, oh, oh Obrigado.